E a rapa tá no salão e o rap treme o chão Vagabundo tem disposição, firme na missão E a rapa tá no salão e o rap treme o chão Vagabundo tem disposição, firme na missão E a rapa tá no salão e hoje é pra somar Grato pela atenção, espero aqui representar com Deus no coração Microfone na mão, original, rap regional sul do Brasil São firmão na missão e é no meu nome, cara feia, fechada, bravão Comigo é fome no jogo de novo, entro pra decidir Nos palcos pra somar e não pra dividir E fechando com o bem, quem quer vir tão bem Deus tira os verme do meu caminho, livra-me do mal, amém Pobre louco na cena, ó nós de novo Bond 163 dos vândalos no piloto Sintonizou no som dos delinquentes Sem dever nada pra ninguém Segue em frente e vai falar o que Se nós não deixa rastro nem sabe quem sou eu Não sabe o que eu faço e o dia é dia molida no trampo Tá firmão, fim de semana os doidos e as dama tá no salão Prevaleceu o respeito, demorou, trincou Aqui é rap pros correria e pros trabalhador E a rapa tá no salão e o rap treme o chão Rap treme o chão, rap rap treme o chão E a rapa tá no salão e o rap treme o chão Rap treme o chão, rap rap treme o chão E a rapa tá no salão e o rap treme Vagabundo tem disposição, firme na missão E sem meia verdade nos atos Sem me perder eu faço rap do jeito que eu gosto E sem fazer não durmo na ilusão Eu sei da condição, o rap é compromisso Disse o maestro do canão Matar um leão por dia na selva pra viver e o som 23 vem me fortalecer no breu da escuridão Entre as turbulências pra não fraquejar Diante das tormentas da vida Várias feridas nas capota mas não breca O rapa tá bendito, rezo ditado os vasos Rui não quebra bem, rouo mal Cada um segue sua trilha Confesse faz a sua que eu corro Atrás da minha cota, que eu respeito o amor E o dinheiro e a minha santa critéria Vigia tudo esses guerreiro E a rapa tá no salão e o rap treme o chão Rap treme o chão, rap rap treme o chão E a rapa tá no salão e o rap treme o chão Rap treme o chão, rap rap treme o chão E a rapa tá no salão e o rap treme Vagabundo tem disposição Firme na missão, jardim Independência em São José, facção De construta na vila São Pedro Fechei a união Ilha Bela é a febre lá no bar do Tonhão E a voz ecoa do bairro novo às esquinas do Santão Guerreiros da rima, disparo letal da Oeste Morro do juramento, Fernandinho Toco rap carrego o tambor de ideias Pura mente no ACW, Bronx Suicídio lento, FH2A Galaxão do arquivo negro, contra-ataque na cena JC, salve Jorge, atitude pra ainda pena Grandes amizades no rap que conquistei Branco, favela, capa dócea, poeta da Cique Ney, RHPT, um salve pro meu parceiro Mirras retratou o fato daquele jeito Aqui nós chamamos piá, e tamo vindo a mil Puxa o R, fala leite quente, encaro um puta frio Os dois se uniu, isso mesmo É nós na fita, é Curitiba capital E o KB tá nas pistas E a rapa tá no salão, e o rap treme o chão Rap, 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 treme o chão E a rapa tá no salão, e o rap treme o chão Rap, 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 treme o chão E a rapa tá no salão, e o rap treme Vagabundo tem disposição, firme na missão E a rapa tá no salão, e o rap treme o chão Rap, rap, dentro do chão E a rapa tá no salão, e o rap treme o chão Rap, rap, dentro do chão Rap, rap, dentro do chão Rap, rap, dentro do chão